belezinha acompanhando o canal já estive nesse lugar aqui recentemente gravei ali naquela casarão ali e nessa casa também só que nessa casa aqui vocês viram que não dava pra entrar e agora parece que dá pra entrar parece agora dá pra entrar vamos tentar entrar vamos lá se eu conseguir entrar eu mostro pra vocês ali bora senso a 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